O que é a Gala do Marco Canaveza? A Associação Empresarial e a Câmara Municipal são bastante satisfeitos com a adesão. Aliás, na última da hora, houve pessoas que se quiseram inscrever e por falta de espaço já não tiveram essa oportunidade. O objetivo desta Gala é, sobretudo, homenagear e transmitir uma mensagem de confiança aos nossos empresários. Acho que é muito importante tanto a Associação Empresarial como a Câmara Municipal poderem estar ao lado dos empresários e também demonstrar-lhes esta gratidão por tudo o que têm feito pelo nosso Conselho. O desenvolvimento económico do Conselho passa pelas pequenas e médias empresas, sejam elas de vários ramos. E, por isso, a taxa de empregabilidade das empresas tem aumentado. Ou seja, no Marco Canaveza, as nossas empresas, comparando os dados de 2021 para 2022, houve um aumento significativo. E, por isso, acho que o município de Marco Canaveza, também através do nosso projeto Marco Invest, temos feito um roteiro. Tivemos, no primeiro mandato, várias visitas ao tecido empresarial, o que nos permitiu conhecer melhor também o nosso tecido empresarial e aquilo que eram as aspirações, as expectativas dos nossos empresários. E, em parceria com a Associação Empresarial, temos vindo a fazer esse trabalho, quer através do projeto Marco Invest, quer com um conjunto de atividades que entendemos que são profícuas para o desenvolvimento económico do Conselho, tendo naturalmente, ou estando naturalmente, ao lado dos nossos empresários. Vamos contar com um conjunto de iniciativas, nomeadamente a apresentação de alguns prémios, que foram prémios que foram algo de um regulamento por parte da Câmara Municipal e vamos ter aqui alguns momentos, sobretudo, de confraternização, de conhecimento daquilo que são os empresários do Conselho de Marco Canaveza e vamos ter também momentos para poder homenagear e também premiar aqueles que são os nossos empresários. E, para a Associação Empresarial, o que é que significa exatamente esta palavra? Significa homenagear todos os nossos associados. Vamos premiá-los devido à atuidade. Temos empresas com mais de 75 anos que são associados e outras também com mais de 50. E, no fundo, é demonstrar que estamos com eles e que dão um carinho também, no fundo, pelo trabalho que têm feito e que, na nossa região, tem sido muito importante para a nossa economia e as nossas empresas têm aumentado. Aliás, os dados de 2021 a 2022, houve um aumento, um crescimento da exportação de cerca de 16% na nossa região e, também, cerca de 13% das empresas começaram a exportar. Portanto, acho que a Associação deve dizer um obrigado aos empresários e um convívio também para partilharmos aqui novas experiências com uns e com os outros. Qual é a maior dificuldade que os empresários têm apresentado, quer à Associação ou quer à Câmara? Uma das grandes dificuldades é aquilo que nós falávamos há muitos anos, que é o IC35, que é a parte rodoviária. Portanto, é a parte mais difícil que, principalmente, o Aixo Conselho tem para conseguirmos chegar a Leixões, ao aeroporto. Esperemos que seja agora que aconteça. Vai ser, senhora Presidente? Espero bem que sim. Aliás, é um compromisso do governo, já desde há muito tempo, esta parte. Espero que seja para breve. Dar nota-se que esta é uma dificuldade que os empresários do Baixo Conselho têm, sobretudo aqueles que estão na indústria da extração e transformação da pedra, mas há, ao longo do Conselho, outros clusters de grande importância e de grande relevância económica para o município, nomeadamente a metalomecânica, o têxtil, que todos eles, aliás, nas várias visitas que fizemos, nos apontam também uma grande dificuldade que tem a ver com a falta de mão de obra qualificada. E não é por acaso que nós estamos, sobretudo, também a levar os jovens, através das oficinas de experimenta, a conhecerem o nosso decídio empresarial ao longo do ano letivo, para que possam tomar também decisões em termos profissionais, de acordo com aquilo que são as suas expectativas, mas do que é o conhecimento real da indústria e das empresas do Conselho de Marca e Naveses. E estamos também a apresentar medidas no novo regulamento de incentivo ao comércio. Temos tido o nosso projeto Marca e Veste para podermos também consertar algumas medidas. E estamos também a apostar na formação. Existem projetos a médio e longo prazo para o município de Marca e Naveses, que passam pelo edifício da fábrica, que, como sabem, adquirimos há pouco tempo, e com quem temos parcerias com o IPP, com o CESAI, com o Sem Fim, com o próprio TAD, e que, além disso, tem também um espaço de incubadora de empresas de maior dimensão. Ou seja, estamos a falar de um conjunto de medidas que todas elas foram consertadas com os empresários, de acordo com as suas expectativas e necessidades, e que nós temos consciência que dará um fruto, algumas já estão a dar e outras só a médio e longo prazo. Há um conjunto, de facto, de aquilo que são, diria, expectativas por parte dos empresários, quer em relação ao município, quer em relação à associação empresarial, e quer em relação ao governo, naturalmente. Por exemplo, digamos que a realidade está satisfeita, e a associação já está insatisfeita, mesmo não tendo o IP35 à nossa disposição. Estamos satisfeitos porque a indústria da transformação e da extração da pedra tem sido aquelas que, de facto, têm tido maior capacidade de resiliência, e foi uma das que sobreviveu muito facilmente quando estivemos numa situação de pandemia. Aliás, a produtividade dessas empresas aumentou, francamente, as encomendas aumentaram. Logicamente, com o IP35, traz-nos aqui uma área estratégica que estamos a falar, das infraestruturas rodoviárias, que são fluturais, mas, independentemente disso, as empresas hoje, com os meios, têm tido uma capacidade extraordinária. O Sr. Presidente da Associação empresarial ainda há quadro disso. Maior exportação, maior capacidade de empregabilidade, por isso estamos no bom caminho. Acho que não se pode mudar o paradigma de um dia para o outro, mas tanto à Associação empresarial ou ao município de Marca e Naveses, também com o apoio das medidas de governo, temos feito um caminho, que é o caminho possível e que eu acho que nos satisfaz. O prémio Marca e Naveses será também nesta ocasião que será entregue? Sim, vão ser atribuídos os prémios Marca e Naveses hoje nesta gala. Foram convidados os premiados e também queremos apresentar aqui os projetos e queremos também dar voz a esses que foram os premiados no nosso projeto Marca e Naveses. Mesmo para terminar, é possível precisar o número de profissionais que estão aqui hoje, empresários. Nós temos sala cheia, creio que estão 250 pessoas nesta sala. Estão na volta de 89 empresas. Para uma primeira experiência, é uma boa adesão? Sim, estamos felizes por isso e penso que se tivéssemos mais lugares, teríamos cá mais pessoas ainda. Muito obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto